Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Tendo a Bettina aqui de volta, retomando nossas aulas, devagar, né? Mas, retomando as nossas aulas do canal. Nós vamos lá trabalhando hoje, pessoal, fazendo mini cactos, tá? Os mini cactos, eles vão ser usados num quadro que eu utilizei peças de madeira que eu tinha em casa, eram restos de madeira de um estrado de cama. E vocês podem estar usando pallet, o que vocês quiserem, tá? Pra poder trabalhar um mini jardim rústico, pra vocês colocarem em varandas, fica muito legal. Então, olha o que eu vou fazer. Nós vamos estar trabalhando essa peça aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes depois. Essa luminária nós já ensinamos, né? Então, eu vou estar complementando com as outras pecinhas, e ela tem a parte da iluminação aqui por trás, tá? E, ó, ela segura com a minha corda de cisão, certo? Então, eu volto com vocês já já, pros nossos cactos, que vão compor esse cenário, e o restante da nossa aula. Até já! Olá, pessoal do canal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, eu vou terminar aquele nosso quadro, né? Rústico de jardim. Vou fazer mais um cactos, e aí eu termino o quadro, eu vou mostrar pra vocês o que mais eu fiz nele, tá? Esse quadro, mediante o número de inscritos no canal, ele vai ser sorteado, ok? Então, eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, pra quem não é inscrito. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, tá? Então, o que nós vamos precisar pra este cactos, pessoal? Massinha de biscuit, que eu fiz uma misturinha pra deixar ele mais ou menos um verde acinzentado, tá? Um pouco de massinha pra gente preencher o vaso, certo? Vazinho de cerâmica. Aí, eu vou precisar de uma escovinha pra fazer textura. E dos meus filamentos pra gente fazer os espinhozinhos, né? Mas isso eu vou mostrando. Cola, como sempre, né? Então, vamos lá. E arame. De florista. Então, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui e vou fazer o meu fundo de vaso, certo? Aí, eu vou tá usando também, pessoal, pedrinhas, tá? Pra fazer o arremate do meu vasinho. Então, aqui eu vou pressionar bem a minha massinha. Tá? Ó, certo? Aí, eu já venho aqui e já dou uma texturizadinha. Essa escovinha nova, eu achei que ela fosse mais durinha. Ela não é tão durinha assim, ó. Tá? E vou reservar ali. Então, o que que eu vou precisar agora, pessoal? Eu vou precisar do arame, tá? Eu vou precisar da massinha e da escovinha, a princípio. Então, eu vou cortar alguns pedacinhos de arame. Pra que a gente possa tá montando o nosso cactus. Quem não tiver arame, pode usar o palitinho de dente. Mas, eu ainda prefiro o arame pra trabalhar, tá? Que ele te dá mais maleabilidade, né? Então, ó. Eu parto da bolinha, aí eu vou pra uma coxinha. Aí, eu vou pressionar, ó. Eu vou apertar. Só que eu vou apertar mais as bordas, tá? Eu vou deixar o meio mais gordinho. Certo? Aí, eu vou vir com a minha escova e eu vou texturizar, ó. Esse cactus, a minha avó chamava ele de figueira da Índia, tá? Ó. Ela dá um frutinho que nós vamos fazer depois. Certo? Então, ele texturizou. Eu vou vir aqui. Colocar um pouquinho de cola. E aí, eu venho com o arame e espeto devagarzinho. Cuidado pra vocês não furarem a pétala, vamos dizer assim, né? Então, ó. Tá? Aí, eu vou vir aqui novamente. Se eu achar que saiu um pouco o efeito da texturização. E eu vou deixar secar. Vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. As pétalas mais baixas, elas são um pouco maiores, né? Então, eu vou fazendo as bolas e as coxinhas um pouco maiores, ó. E aí, eu vou pressionando. Pra deixar as bordas mais finas. Certo? Eu vou fazer, ó. Aqui, eu vou colocar já o meu arame. E aqui, eu já venho com a textura. Tá? Vocês vão fazer isso daqui, pessoal. Montar as pétalas e deixá-las secando. É melhor trabalhar com elas secas. Pra depois vocês montarem o arranjo no vaso, tá? Então, aqui, ó. Que eu vou colocar. Porque elas são sobrepostas, ó. Então, eu vou vir com um pouquinho de cola. Vou vir aqui com o meu arame, ó. E vou fazer isso, ó. Então, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Vocês podem colocar até mais uma aqui. Ou mais outra aqui na lateral. Eu vou fazer mais outra na lateral. Então, agora, a gente pressiona. Tá? Novamente, eu vou já fixar o meu arame. Certo? Aí, eu venho aqui, ó. Faço a texturização. Tá? E vou fixar aqui também. Nós vamos colocar o espinho da mesma maneira que nós colocamos no outro cactos, tá? Então, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Olha aqui. Tá? Feito isso, pessoal. Deixa eu só puxar o meu quadrinho pra cá. Agora, eu vou pegar os monofilamentos. Nós vamos pegar os monofilamentos. Ó. Eu vou até deixar aqui pra mostrar. Ó. Vocês estão vendo? Eu já piquei, ó. Tá? E aqui estão as pedrinhas que eu vou usar pra acabamento. Então, eu vou aplicar esses monofilamentos nas minhas pétalas. Vamos dizer assim, né? Do meu cactozinho. Então, o que que eu faço? Ó. Eu vou vir aqui. Nesse caso aqui, eu não preciso de muitos. Eu vou colocar uns três nesse lado, ó. Como eu disse, eu vou aguardar a secagem pra depois eu fazer a limpeza. Vamos dizer assim, ó. Eu vou pôr já aqui. Utilizar essa cola que eu já usei. Já coloquei aqui que ficou muita. Ó. E lembrando que ele tem dos dois lados espinho, tá? Então, vamos colocar mais um pouquinho aqui. Ó. Mais um nesse lado. Tá? Ó. Ele tá com os espinhozinhos, certo? Aí eu vou virar. Fazer a mesma coisa nesse lado daqui. Ó. Feito isso, pessoal. Pra um vazinho nesse tamanho aqui, de uns quatro centímetros e meio, eu vou utilizar umas três peças dessa, tá? Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Tá? Então, agora é aguardar secar, certo? Fazendo três pétalas dessa aqui. Eu vou lá aguardar um pouquinho e já volto com vocês, tá? Eu vou dar uma ajeitada aqui. Bom, pessoal. Voltando aqui com vocês, ó. Eu já comecei a colar. Tá vendo, ó? As pétalazinhas do meu cactus. Como eu disse pra vocês, eu vou usar três, né? Essa outra vai nesse lado aqui, ó. Certo? Ó. Como que ele vai ficar. Tá? E agora, eu já passei cola ali por baixo. Eu vou fazer um arremate com pedrinhas. Eu vou colar as minhas pedrinhas aqui pra fazer o arremate do cactus. Certo? Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Elas ajudam também a segurar um pouco as pétalas. Eu tô trabalhando, pessoal. Ele ainda tá mole, tá? Então, conforme eu for... Ele for secando, ele vai ficar mais durinho. Ele fica mais resistente, né? Eu já fiz o preenchimento do vasinho todo, ó. Com as pedrinhas. Certo? Aí, eu vou voltar com vocês pra gente aprender a fazer as frutinhas. Tá? As frutinhas são bem fáceis. Então, até já. Vou dar uma organizada aqui e já volto com as frutas. Bom, pessoal. Pras frutinhas, eu fiz uma mistura de vermelho e magenta. Tá? E aí, eu vou fazer isso. Umas bolinhas. De aproximadamente uns 4 milímetros. Certo? Aí, eu vou fazer a coxinha. Tá? Aí, eu vou vir aqui e vou fazer furinhos, ó. Certo? Deixa eu fazer novamente. Porque essa massinha aqui... Abriu. Aqui, ó. Vou fazer até um pouquinho maior pra que vocês vejam, ó. Eu vou vir e fazer furos, ó. Eita. Na volta toda, tá? Tá? E aí, eu vou vir e vou pressionar um pouquinho, ó. Vou fazer um... Um orificiozinho. Certo? Aí, eu vou vir aqui... Com um mínimo de... De massinha verde. Vou fazer uma bolinha muito pequenininha. Ó. Tá? Eu vou dar uma leve pressionada nela. E aí, eu vou vir aqui. E vou... Pressionar aqui pra dentro, ó. Pra fazer o meu miolo. Aqui, ó. Como que ele vai ficar. Certo? Feito isso, pessoal. Nós vamos vir. Na nossa... Peça. Eu vou colar aqui. Eu sempre colo... Em dupla ou em trio, tá? Os frutos. Eles vão ficar coladinhos. Assim. Certo? Eu vou fazer mais um aqui. E aí, a gente já passa... Pra peça. Pra que vocês vejam o resultado final da peça. Vou fazer novamente os furos. Certo? Vou vir aqui com a bolinha. E vou... Pressionar aqui no orifício que eu fiz. E novamente, eu venho aqui com a cola. E colo o meu frutinho. Ou vocês podem colar também, fazendo todo o movimento aqui do acabamento da pétala, tá? Então, ó. É que, como eu disse pra vocês, ele ainda tá umidozinho. Eu tenho que esperar secar completamente pra eu continuar colando, né? Que eu quero deixar ele no lugar. Mas, é esse aqui o acabamento dele. Vou colocar mais um terceiro. E aí, a gente já passa pra nossa pecinha. Eu mostro pra vocês o que eu fiz lá nela. Tá bom? Então... Os furinhos. Na volta. O orifíciozinho aqui, na parte superior. E a nossa micro bolinha. Vocês podem fazer as frutinhas e deixá-la secando enquanto o cacto está secando também. Pressionei. Vou vir aqui. Pressiono aqui. Aí, eu vou vir aqui e vou colar esse terceiro. Olha como ela ficou. Tá? Deixa eu só pôr ele pra cá. Enquanto ele vai secar. Tirar essas coisinhas daqui. Pra mostrar pra vocês como ficou o nosso ambiente. Olha aqui como ficou, pessoal. Então, eu tenho aqui a nossa costela de Adão, que já foi ensinada. O nosso cactos, que foi ensinado. O nosso outro modelo de cacto, que foi ensinado. E a nossa lanterna de fadas. Eu adicionei esse chifre de veado. Esse pendente de eras. A plaquinha já foi ensinada. Fiz um banquinho. Coloquei um mini livro. E uma mantinha. Tá? E terminei o cenário. Esse cenário aqui vai ser sorteado logo mais, pessoal. Lá no meu Instagram. Então, eu peço que vocês vão pro meu Instagram. Se inscrevam no Instagram. Arroba Betines Miniaturas. Que lá nós vamos ter um sorteio. Tá bom? Eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Bom, pessoal. Essa daqui é a peça já finalizada. Os cactos, que foram ensinados. A luminária de fadas. A costela de Adão. A plaqueta ali em cima. A plaquetinha decorativa. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. E que vocês consigam usar essas dicas pra montagem das peças de vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto